O Senhor Santo e Bendito, vem pelo sangue, vem pelo sangue de Jesus, sacudir esta nação, vem sacudir esta nação, Pai, vem estremecer esta nação com a Tua glória, com a plenitude do Teu Espírito, vem Senhor estremecer este país, vem trazer um avivamento para esta nação, vem trazer, Pai, ah que coisa maravilhosa, Papai, que coisa linda, meu Deus, Deus de poder e glória, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu trarei um grande avivamento a esta nação, eu trarei a Lama Nagashou, e Andalabás, eu farei uma nova aliança com esta nação, e com estes que buscam a minha face, e que me adoram, e que me servem com sinceridade, e com vasneguenhovas, vou trazer um avivamento, vou sacudir os quatro cantos desta nação, e vou mostrar quem sou que sou, porque eu sou o Senhor, e menerraço, e ande com a nasce, de calabassuri calamanai, de remenefai, manifestarei a minha glória, avivarei aqueles que derem espaço ao meu Espírito, cantarão um novo cantico, uma nova adoração ao meu nome, porque eu sou o Senhor, e mostrarei prodígio nos céus e na terra, mostrarei quão grande é o meu poder e a minha autoridade, mas aquietai-vos, 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 verão, verão que eu entrarei com juízo, naqueles que estão abusando, do meu nome e da minha palavra, e distorcendo, aquilo que eu mandei ministrar e pregar, com meneai, calabassou, de remenefai, suianicomanai, esta bandeira, que eu levanto nesse instante, verde, amarela e branca, eu repouso meu espírito sobre ela, e a minha glória, a minha graça, ela basta àqueles que dão ouvidos, e a minha graça, ai meu nome, calabassou, ai meu nome, a minha graça, e sui calabassou, a minha graça, e calabalabassou, e calabalabassou, Pai querido, desça a tua glória, desça a tua alegria, desça o teu avivamento sobre o teu povo e derrama esta nova unção, esta nova autoridade, este novo poder, esta nova glória sobre a tua igreja, sobre a tua igreja, sobre a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, olha a visão, a visão que Deus deu, eu vi o Brasil em chamas de avivamento, eu vi a Deus estremecendo esta nação, e eu via, quando uma mão poderosa, ela erguia em grande mastro, uma bandeira gigante, aquela bandeira gigante, azul, verde, amarela, branca, e nela estava escrito, eu sou o Senhor desta nação, e ninguém que se levantar contra mim, contra a minha obra, prevalecerá, porque eu julgarei com grande juízo, e trarei sobre a minha igreja, um grande avivamento, e o Senhor dizia, grandes líderes, que estão brincando com a palavra, que só lutam por dinheiro, só prega por dinheiro, os cobradores, que cobram para pregar, os que estão fazendo da igreja comércio, irão pagar diante do Senhor, eu vejo pastores conhecidos, caindo por terra, eu vejo pastores conhecidos, caídos por terra, porque zombou, e brincou com a fé do povo, e com as coisas de Deus, e o Senhor me diz, ele me diz, que ele vai trazer um renovo para a sua igreja, ele vai trazer um renovo para a sua obra, então fica na dispensação, irmão, e Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, em o nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te guarde, que o Espírito da verdade, ele continue falando ao teu, ao meu e ao nosso coração.